O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, a quem temerei A quem temerei, a quem temerei A quem temerei, a quem temerei O Senhor é a minha salvação 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 Vai comigo, bom pastor Sua mesa me prepara Pois minha alma quer ouvir Minhas marcas ele saia Com seu olho venho de ungir Certamente minha vontade Toda vida fluir E no céu felicidade Para sempre ousarei Sempre amável e permente Vai comigo, bom pastor Deus dos antigos Suja forte e pão Rege sustentos Os astros da vida O som real É o seu som e amor Com gratidão Cantamos O som real 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 Amém. 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 Amém.